... Calma... ... ... ... ... ... ... Fala galera gente, a outra cama dele que fica aqui ó A caminha dele que fica aqui tá suja Paulo botou pra lavar Aí eu subi aqui pra editar vídeo Subi aqui pra editar vídeo Aí ele ficou caçando a cama dele e não tinha onde ele deitar Aí eu fui lá embaixo Peguei a cama dele do quarto, essa aí E botei em cima da cadeira aqui do meu lado Pra ele ficar aqui meu parceiro de edição Só que ele tá estranhando essa cadeira em cima da mesa Olha a cara dele O que você tá estranhando, cara? Cara, botei aí pra você deitar ainda Botei um... Te cobrir um pouquinho Aiê Calma, seu estressado Botei aí pra você ficar aconchegadinho, cara Galera, vou soltar um vídeo agora no meu canal Luana Víde TV É tipo... É tipo meio que um quadro novo Que eu tô fazendo Que eu vou fazer, entendeu? Vocês vão entender quando vocês assistirem o vídeo Corre lá agora A gente espera acabar esse vídeo Aí você vai lá no canal Luana Víde TV E assiste esse vídeo Esse vídeo novo Vocês vão ver do que eu tô falando Vamos ver se vai dar certo isso Um negócio doido lá que eu inventei na hora Aí vocês assistem lá e veem se vocês gostaram, beleza? Né, filho? Tchau, tchau 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 Você quer descer, cara? Você quer descer, eu te tiro daí. Pera aí. Calma! Pronto, desci. Fica aí no canto, Bia. Pronto. Tá de boa agora? Você tava estragando só ficar em cima da cadeira, né? Agora você ficou doido. O que foi, cara? O que você quer? Me diz. Me diz. Fala comigo. Fala assim, pai, eu quero isso. Se ele falar, sai correndo. Eu ia te dar um susto. Eu, hein? Não tem nada a ver com a vida dos outros. Não tem nada a ver com a vida dos outros. Ai, ai. Ai, gente. O que vocês acham dessa calça da Paola? Calça da Paola. Explica aí. Ai, tu quase bateu a cabeça ali na quina. Meu Deus do céu. Podia ter batido. Podia ter batido. Podia ter batido. Aí dava o vídeo. Paola bateu a cabeça e quase morreu. E olha no que deu. Ai, eu queria ver se eu morresse. Gente, as pessoas enganam vocês assim, os virtudes. Fiquem ligados aí. Nos títulos que os virtudes botam. Nossa, minha filha. Para. Ela imita a Jim, gente. Mas ela não é Jim. Ela é leve. Parece muito, cara. Bom, ninguém tá certo lá de fora. A gente tá aqui dentro. Normalmente. Parece Jim. Olha como é que o meu cachorro tá por causa de você. Nada a ver. Nada a ver? Eu mostrei pras pessoas hoje. Ele... Né, Jim? Ele caçando a caminha dele e não achava. Tadinho. Aí eu subi com a outra. Né, filho? Deixa eu falar uma coisa. Eu tava pensando aqui. Daqui a pouco é Natal de novo. Já é Natal na casa do Bino. Mas você sabe qual é o problema desse ano? O quê? Aonde nós vamos por árvores de Natal. Não vamos. Aqui agora tem a cacholeira. Ele lá tem a casa do Ninho. Tem. Vai ficar sem casa, Ninho. Não, nunca será. A casinha dele sempre vai ficar. A gente bota ali na... Aonde? Sei lá. Na varanda ali. Não, não dá. Não vai ter árvores de Natal. Ah, não. Ah, vamos botar no meio da casa? A gente coloca ali então. Pô, no corredor? É, dá pra pôr aí. Aqui? É, dá pra pôr aqui. Ah, ela vai ficar muito... Ela é grande. Ela é grande. Bota em cima da mesa. Não, então a gente vai ter que tirar a casinha do Ninho dali. Ah, amor. Aí a gente pôr na casinha do Ninho. Aqui. Não, aí ele vai ficar... Ai, não liga não. O que que foi? A gente tá parecendo um pinto, cara. Acho que você poderia dar um banho no Ninho. O quê? Hoje? Você parece... Não, você partiu, meu... Caraca, ele tá muito molhado. Mô, olha pra mim. Você poderia dar um banho no Ninho também. Ah, não, não. Por que não? Na última vez eu fiquei todo lanhado. Se vocês quiserem assistir esse vídeo completo, tá aqui no card. Assiste lá, foi muito engraçado. Gente, mas não tem mistério. Não, tem mistério sim, que eu saí todo lanhado. Dá um banho em você nele, cara. O que que foi? O que que você vai fazer aí? Eu sempre... Oxi. Oxi. Eu sempre dou. Só que eu tô cansado. Cheguei aí do trabalho negócio, eu tô um pouco cansado. Pô, cara, mas você sentei o truque, cara. Isso aqui não foi eu, não. Eu tava lá na minha mãe a tarde toda. Por isso mesmo. Ah, e ele ficou onde? Na chuva te esperando. Na chuva onde? Que é onde que tem chuva aqui em casa? Vai pra sua mãe, ó. Escuta a voz da sabedoria. Ninguém conseguiu voltar dentro de casa. Viu? Mas ele ficou onde, pegando chuva? Ficou aqui na varanda, corria lá em cima. Mas eu levei ele um pouquinho lá pra minha mãe hoje. Você vai me mimir que a sua voz sai pra domingo, hein? Ah, é? Minha mãe falou isso hoje. Kiko, você vai ficar comigo esse final de semana? Que a gente... Esse final de semana a gente vai lá pra casa da tia do André. Que eu tinha falado pra vocês no outro vídeo. Vocês se amarram, né, em vlog lá. Os vlogs lá ficam legais. Tem piscina, tem coqueiro, tem fruta, tem um monte de coisa. E você tá todo sujo, sujando... Ai, cara! Caraca, abriu o curso de agente funerário. Acho que eu vou fazer. Que isso, cara? Tá repreendido. Tá repreendido. Ai, gente, a minha plaquinha. Não lembro se eu mostrei pra vocês. A plaquinha da inauguração do YouTube Space Rio. Ai, você vai deixar cair, eu ia chorar logo. Ela não, acho que não quebra fácil isso não. Olha que legal contra a luz. Que maneiro, a gente botou aqui, ó. Junto com um chapolito. Mas todo mundo ganhou. O que foi? Você não foi? Você preferiu ir para São Paulo? Lógico, meu amor. Eu tenho meu lançamento dia 26 de agosto. Então já divulga aí. Ah, não, não vai ser aberto ao público. Não, 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 não. Então divulga aí pra brotar um monte de fã lá na porta. Não, senhor. Divulga aí onde vai ser. A Paula vai fazer... A Taola vai fazer um lançamento oficial. Não sei explicar, explica. É do site, né? Vai ser na inauguração do site. O site não vai ficar até o pó pronto, mas vai ser para as revendedoras. O que foi, mané? Você quer brincar? Vai. Ah, esse cachorro... Esse cachorro é meio maluco. O que você vai comprar essa calça aí em São Paulo? Não, eu comprei em Caxias. Uma gada querendo. Do lado dos Correios. Vintão. Vintão? Calça da gangue? É ruim a calça da gangue. Vintão, hein? Calça da gangue. Toda mulher quer 200 reais pra deixar a bunda em pé. Você sabe o que eu gosto de comprar ali? Eu posso mesmo. O que você pode comprar pra caminhar? O que foi, Kiko? Eu comprei uma blusa lá pra mim já tem tempo. Foi 10 reais. Cara, esse barulho é muito irritante. Não, de madrugada é o que mais me rir. Vintão. Eu falei que eu vou jogar isso aí fora. Vai, Kiko. Não pode, porque eu fui fã que deu. Olha aí, a madrugada quer jogar a catetinha que a Cecília deu. Não pode. Vai fazer enjoado isso aí. Eu venho pisei esse marco. E quando você pisa, você não quer que você tome um susto de novo. Nossa, às vezes eu piso. Ela tá no meio da casa, eu vou andando, cheio de sono. Caralho. Eu te enganei. Você me diga o outro. Eu te enganei embaixo do sofá aqui. Ele tava puxando o bicho. Nossa, muito engraçado, mano. Dá um bom barulhão. Chega, para com esse barulho. Quando eu tiver... O que que foi isso, Paola? Eu não sei. Caraca, eu já tô até vendo a cena. Quando eu tiver editando esse vídeo, essa parte da batatinha, o Kiko vai ficar louco no escritório, achando que eu tô pisando. Deixa eu ficar seca a batata. Que que é que a bunda? Bate seca a bunda. Que que é que a bunda? Bate seca a bunda. Que sujo. Bota o replay. Kiko é que a bunda. Não te roda. Kiko é que a bunda. Vai, porque eu tô falando que eu tô vendo a cara. Oi, já vai. Quem é? Minha mãe, vai lá atender a sua sorte. É a véia. É a véia, é a véia. Chegou a véia. Tô cuidando. Olha o respeito. Já chega sendo filmada já. Eu vou te contar quem é velho. Vai, conta aí pra seus fãs aí. Conta aí. Não, se vai sair, não posso falar. Não, pode? Não. Aqui não tem corte não. Aqui é a reality show da família brasileira. Eu vou falar. Conta aí, pô. Ah, vai sair? Vai ser grave que não pode. É segredo. Anos atrás, pouca beleza. 24 anos me paquerando na rua hoje. Sério? Conta esse babado aí. Sabe o que eu fiz? Corri, achei que era ladrão. Não, não. Conta essa história, pelo amor de Deus. Como é que foi? Conta essa história aí. Meus contos. Solta a vinheta. Não, não, não. Conta aí. 24 anos, Vito? Não, Vito, não, Vito. Eu falei assim, um assalto? Deve ser. Ele me esperou. Eu fugi dele. Ele me esperou pela minha assaltada. Dei a volta e meti o pé. Ele comou um monte de pão na mão e ia para a empresa. Aí, como é que ele falou? Não, parou de você me encarando. Ele chegou para você e falou. Oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Eu falei bonde. Oh, recomenda tua sogra, garoto. E não é limpa, confesso que eu te amo. Olha a minha mãe, faz isso, ó. E dentro de na favela, vai sentar. Vai se sentar, vai se sentar no grau. Olha isso dele, meu filho. Ai, cara. A minha Deus está animada. Olha, Lula. Porque hoje é quarta-feira e nada muda isso e eu já cheguei a sexta-feira. Não, na moral, olha a vida do Luanovic. Em casa, Ivanete, Paola, Magá. Na casa da minha mãe é Manuela, Lena e Vênus. Não tem um homem aqui, velho. Eu acredito. Eu acredito. O único homem é o Plim Plim e o Fernando, que quase nunca estou aqui, cara. Eu tenho o Kiko, mulher. Vocês acham que é fácil viver no meio de mão de mulher? Então, então, faça o filho homem. Ah, conversa aqui com o de baixo aqui. O único, o único homem da casa é o Ninho e o Luanovic. Ai, Ninho. Olha o estado, velho. Vai dar banho no teu cachorro, vai. Não, vai deixar ele cair. Bota ele no chão, mano. E caraca? Bota ele no chão, mano. Ah, te banhar, banhar, banhar. Bota o chão no chão. Meu Deus, que história é essa? Hum? Maluco, garoto doido. Te cantando. Fala, eu achei que era assalto, né? Porque é um moleque de 60 anos, não tem lógica, né? Falei, assalto. Ah, mas você está bom, bem. Falei, assalto. Você está bem. Falei, assalto. Ih, ele gostou do meu cabelo, eu falei. Sua família é de doido, né? Que é isso? Como é que fala com essa mãe? É só uma mulher, assalto. Olha o respeito. Que exemplo você vai dar para os seus seguidores sem gritar? É a casa do grito. É a casa do grito. Vou pintar de novo o meu cabelo. Põe na tela a barbaridade. Um senhor, um jovem de 24 anos assediando uma senhora de 60. E eu feliz. Gente, eu estou defendendo. Fazer igual o Dudu Camargo. Bonito, já jantou. Fazer igual o Dudu Camargo. Põe a música. Põe a música. Põe a música. Vai. Me deu onda. Me deu onda. Ai, gente. Essa é a minha família. E a família de vocês também, meus queridos. Essa família é sua. É minha. É de todos nós. Vem aqui compartilhar um canal da família brasileira. Recomende o canal para algum amigo seu. Fale. Olha esse canal dessa família. Muito legal. Se inscreva. Se inscreve aqui no canal, hein. Se inscreve. Vamos bater 300 mil. Que hoje é quarta-feira. Estamos animados. Aqui, ó. Vida de casal. Vamos tentar trolar o pessoal. Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá Ah, que susto Ah, ninguém se assiste Não pode chegar Deu nem pra ouvir Olha aqui Não, mas nem apareceu Nem apareceu Acho que agora até o pi o YouTube não deixa Olha o prato de pinhão da pessoa Aí dá pra tirar uma foto que tá um brilhante aqui de cima desse prato nojento É mesmo, cara Nossa, deu muita view Acabei de fazer Ah, mas faz nesse vídeo também Que esse vídeo é o próximo Faz aí o merchanzão Inscreva no canal Vênus Ampelo O Luan vai deixar aqui embaixo na descrição Que vão ter muitos vídeos Fala assim Miguel, Miguel Fala assim Acabou Fala Fala Acabou Acabou Fala Acabou Miguel Gente Tudo bem Tudo bem Clica no card Clica É, tá distraído Então ó, é isso Eu falei no vídeo passado Eu falei no vídeo passado pra vocês Se você não viu o vídeo passado Acabou de assistir esse vídeo Vai lá no canal Isso aí, vai lá Tem vídeo dele Tem vários vídeos Tem vídeo dele com spinner lá Tem vídeo dele montando pista de corrida Ela vai gravar aí a rotina da semana A rotina da manhã dele Então assistam lá gente Ó, ela tá empolgada Fala assim Então, vai lá gente No canal da mamãe Vai lá Fala assim Deixa O Like Preto Preto E o azul Cadê? Miguel Galera Azul Que menino pirracento Seu lobo está Vai comer não, Gal? Seu lobo está Estou botando um sapato Estou botando um sapato E vou pegar esse menino Eu vou pegar esse menino E vou entregar coisinhas E vou entregar coisinhas Gostoso Vai comer agora? Vai comer Vai comer Eu vou te pegar Vai comer agora? Vai comer, Gal? Olha a boca Senão o lobo vai pegar Olha o lobo Agora eu estou botando a camiseta Come, Miguel Sem terraça Estou botando a camiseta Que amen Agora eu estou botando a camiseta A embalo Hã? 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 E eu vou experimentar a roupa ali mais uma vez Cara, o pessoal dessa loja Todo mundo que casa aqui pelas nossas redondezas Aluga a roupa ali Onde eu casei Ali onde eu casei, ó Onde eu aluguei minha roupa pro meu casamento Aí todos os nossos amigos que estão casando Agora meu primo Alugou lá também E o pessoal de lá já tá me conhece Porque eu já fui padrinho de quantos casamentos? Alvinho, Andy Agora do Hugo Da Vanusa Da Vanusa, eu aluguei a roupa lá Nossa, e casei lá Tipo, cinco Já fui cinco vezes lá alugar a roupa Então quando eu entro lá o pessoal Caraca, tu de novo, maluco? Tu não cansa de ser padrinho não? Não, eu fui mais Camelina, muito presente Então, mano Aí eu vou na loja de novo aqui, essa loja aqui, ó Aqui na Duque de Caxias Aqui na Duque de Caxias Perto aí da casa da minha irmã Aí vocês vão me ver aí agora De roupa de padrinho Três, dois, um Ah, moleque Mais um dia de padrinho Então, o que é que tu faz? Não faz assim Fio, fio, hein? Bem gatito Tu pega um rastro e prende aqui na ponta Garoto! Gente, vou finalizando esse videozinho aqui Foi mais curto, tá? Amanhã Hoje é sexta-feira à noite Eu tô terminando esse vídeo aqui Tô terminando de editar ele E amanhã eu vou lá pra casa da Da tia e da mãe do Andy Aquela casa lá Aquela casa lá que eu já fui, já filmei várias vezes Várias vezes não, duas vezes Piscina e tudo mais E a gente tinha prometido que ia voltar lá quando tivesse frio Então amanhã a gente vai viajar cedo pra lá E o próximo video Ai E o próximo video vocês podem aguardar Que vai ser bem legal Vai ser lá na casa Vai ser com várias coisas legais Não sei se o tempo vai estar muito bom lá Mas a gente tá indo dessa vez pra passar frio Lá tem lareira Aí a gente tá indo pra ficar de boa no friozinho Pá, em casa Se bobear eu pulo na piscina no frio mesmo Valeu? Então aguardem aí o próximo video que vai ser bem legal E já cliquem em gostei nesse daqui E agora só vai ter vídeo segunda-feira ou domingo Beleza? Hoje é sexta Eu tô soltando esse vídeo na sexta E é isso Um beijo e até o próximo Falou!